Música Fábio faz 60 anos, pra todos hoje é seu dia Já enfrentou muita estrada, já gastou muita energia E ainda lhe sobra tempo pra assistir cantoria Música Seis décadas de poesia representam uma conquista Com plateia e com filmagem, com viola e repentista A maior festa de hoje de Belarmino Batista Música Da noite ele é um artista e o povo aqui se controla Não comprou um bolo caro, não mandou estourar a bola Que é melhor comemorar com cantador de viola Música Mora numa fazendola e viver pra sempre projeta Os parabéns são cantados pelo baião do poeta Nos 60 anos de idade, que sátiro de anz completo Música Sua vida se completa da melhor forma que eu vi Música Sátiro está morando aqui, como um cidadão ordeiro Que é qualidade de vida, não corre mais por dinheiro E dona Marizinha sabe que tem um grande parceiro Música Desse de rapaz solteiro, seu intuito eu justifico Música No tempo da mocidade, dinheiro não tinha um pique E em vez de ficar mais velho, está ficando é mais rico Música Sátiro é um homem fudico e nunca viveu no sufoco O que ele acumula é muito, o que ele tem não é pouco Da fazenda fava branca até o bar de Pitoc Música Ele não é o melhor que aprendeu a fazer zoada Em cantoria e em sérgio e em construção alentada Em Bernardino Batista, sem ele não era nada Música Sátiro é um ótimo camarada, porque nunca se amizquinha Música Me hospedei na sua casa, comi da sua galinha Hoje a alegria é dele, mas a homenagem é minha A festa dele é de linha, só por ele completar Mais uma data que vale a pena comemorar Tanto é bom ele assistir, como pra nós é cantar Música Sátiro vem comemorar e nós dois estamos cantando Pela vida e a saúde, hoje ele está festejando Que o motor 6.0 tem energia sobrando Ele está comemorando uma data consciente Marisinha deu um beijo, ela levou um presente E nós dois não trouxemos nada, vamos dedicar, repete Música Sátiro está muito contente e aqui exerce influência São 60 de idade, são 6 décadas de existência E vai atingir os 3 dígitos graças a onipotência Música O homem de consciência que merece o nosso ovo A fazenda dele é grande, o carro que tem é novo Por isso é que é carregado nos braços de todo povo Música Sátiro ainda é muito novo e ainda aplaude de repente Pra comemorar 6 décadas ele convidou a gente E quando fizer 6.1 eu quero vir novamente Música Música Sátiro está muito contente e começa a bateria e calma Pra ele eu canto e repento e o povo é quem bate palma E ninguém sabe a alegria que frequenta a sua alma Música Ouvi dizer que a plateia é lenta pelo desafio Como eu gosto de você cantando e elogio Só digo porque conheço e só faço porque confio Música Eu nunca lhe desafio nem me ameaço com lança Porque o seu ideal é como uma ovelha massa Eu só boto a mão no fogo porque tenho confiança Música Canto a sua liderança e admirando o seu dote Não vou lhe desafiar em sete línguas de morte Que eu não vou lançar a cobra que pode me dar o morte Música Você canta bem o pote aqui ou mesmo em Paulista Eu não vou dizer chamando você de mal repentista Que é pra não passar vergonha em Bernardino Batista Música Em Bernardino Batista Eu desaforo eu não sussurro Vou lhe chamar de príncipe Não vou lhe chamar de burro Que eu não vou pisar no pé de quem pode dar-me o morro Música Não vou lhe chamar de burro Porque isso me atrasa Quem tem medo de queimar se não pisa em cima de brasa E quem tá na casa e tu vê tu respeita o dono da casa Música Vou voar na sua nasa e vou cantar lhe elogiando Música Não vou pegar no seu pé nem ficar desafiando Que eu não vou chamar pra brigar quem dá em mim brincando Música Eu estou lhe respeitando por causa dos seus repentis Música Que quem está desarmado respeita os seus concorrentes Não vai enfrentar o homem que é armado até os dentes Música Vou respeitar seus repentis sem lhe chamar de afoito Música Aperta na sua mão e acolheu onde eu perdoito Que eu não vou mostrar peixeira pra quem usa um trinta e oito Música Eu não vou ficar afoito e nem procurar confusão Música Porque um soldado raso não vai perder a razão E tentar dizer desaforo ao chefe do batalhão Música Música Vou elogiar seu chão e decantar a sua saga Música Me comparar com o Alipo depois que o Luiz Gonzaga Que eu não vou pisar no pé de quem querendo me esmaga Música 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 Não vou criticar da saga de quem a mídia socorre Música Nem oferecer bebida a quem não tomou um pôrre Que gato insulta o cachorro mas é quem primeiro pôrre Música Música Não vou me oferecer pôrre nem mangá nas poesias Música 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 Não vou fazer covardia se você não canta bem Música Que quem não sabe rezar não deve dizer amém Música Que quem fosse comida pouca não oferece a ninguém Música 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 Vou elogiar a rima e aplaudir o seu gojeio Música Me chamar pra minha casa para um guia de passeio Pra evódio Bernardinho não dizer que eu perdi feio Música Música Não me chamo pra torneio e nem falo da sua filha Música Pra não perder no martelo, no morão e na festilha Que não pode com o pote pra quem pega na rubia Música 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 Vou cantar minha festilha lhe chamando é de senhor Música Música Pra esse pai de Alcina me chamar de professor E seu Vicente não dizer que o gordo é mais cantador Música Música Não lhe chamo de estocor, de peixe, de desumano Música Quem não atravessa o rio na menor chuva do ano Porque é que tem coragem de enfrentar o oceano Música Música Hoje o dia é todo meu, entre abraço e parabéns Música Aqui não vejo ninguém mais alegre do que eu Logo quando amanheceu, pra minha mulher eu disse E pra que a vizinhança eu visse, chamei todos os meus manos Completei sessenta anos e mergulhei na velhice Música Música Ainda faltam quarenta pra chegar a cada do que eu disse Tio Guia papai me disse Um homem tem que ter planos Completei sessenta anos e mergulhei na velhice Música Meus anos foram forjados na festa e na alegria Nas noites de cantoria e forrói e rezados Cada filho é educado, minha esposa é uma velhice Sou um homem sintonice, vivo uma vida sem ganhos Prefetei sessenta anos e mergulhei na velhice Música Já são muitos meus abelos, meus lábios estão risonhos E admito que os meus sonhos superaram os pesadelos Só não pintei meus cabelos porque parece polícia Mas deixei de ter planos e mergulhei na velhice Mas deixei de ter planos e sobre as orelhas de abanos Completei sessenta anos e mergulhei na velhice Música E sou muito satisfeito nesse meu aniversário Gastei logo o meu salário com bebido e com confeito Mandei chamar o perfeito Mandei chamar o perfeito, ele convidou o vice E pra que a Deus por mim pedisse Contratei três franciscanos Completei sessenta anos e mergulhei na velhice Música Eu acho que a vida é minha depois que ativo em sessenta A experiência se aumenta e tenho coisas que não tinha Minha esposa Marizinha me enxerga na meninice E veio em mim muita meguiça e mais que outros paraibanos Completei sessenta anos e mergulhei na velhice Música Eu estou muito contente na data em que compreendei E acredito que eu fiquei um cidadão diferente Hoje estou bem mais potente e era bom que alguém o visse Música E nem precisa enxer que disse pra eu mostrar os meus planos Completei sessenta anos e mergulhei na velhice Música Música Muita gente já me viu ao longo dessa existência E sei que a minha consciência agora se evoluiu Hoje a vida sugeriu que eu no espelho me viço Pra que o tempo não agisse me causando desenganos Completei sessenta anos e mergulhei na velhice Música E só na realidade da vida o melhor que tem Música 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 Música